E gostaria aqui de agradecer também a essa comissão por ter aprovado o nosso requerimento de moção de aplausos para o presidente Jair Bolsonaro, um presidente que foi muito criticado pela extrema imprensa, a imprensa marrom, pelo seu discurso patriótico, seu discurso firme, contundente na ONU, inclusive a comissão de cultura, se eu não me engano, aprovou para ele uma moção de repúdio por seu discurso. Um discurso que antes nunca se viu no Brasil, um discurso firme, um discurso contra o globalismo, contra os burocatas globalistas da ONU, que querem impor suas decisões unilaterais, sem conhecerem as nossas realidades e as nossas necessidades, demonstrando que a nossa soberania é o que nós temos de mais importante e que não vai ser ninguém do exterior, ninguém de órgãos multilaterais que vai dar pitaco no nosso país, determinando o que nós devemos ter como políticas públicas. Foi firme, foi patriótico, foi aplaudido por todos aqueles que são contra essas interferências externas de órgãos e burocratas de ONU e outros órgãos multilaterais que querem apenas usurpar a nossa soberania nacional. Agradeço aqui a todos os nossos pares, aos deputados, por essa moção de aplausos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem o nosso respeito e tem o respeito de todo cidadão que quer ver o Brasil livre das amarras do globalismo. Obrigado.